Bom dia gente, bem-vindos a mais um vídeo. São 10 de manhã, a gente está aqui em viagem e vamos à consulta da preciosa Gaia, vamos à pediatra. Já está a aprender umas coisas, mas todos os dias tem uma coisa nova. Agora estávamos a andar com ela, ela já consegue abrir. Está a conseguir abrir isto aqui, agora levantou e ficou a segurar e a olhar. Bem, a gente está a deixar um pouco fechada para ela ficar mais sossegadinha, porque agora é a hora da sexta dela, são 10 de manhã, normalmente a essa hora ela começa a dormir a primeira sextinha matinal. Temos a consulta para as 10h20, ainda temos tempo, 20 minutos para chegar. Bem gente, vou comer aqui aveia, com passas, com canela, chia, linhaça, etc. Muito delícia. Já sabem, já vos mostrei. E agora eu tenho um Uber. Pois, exatamente, é motorista particular. Hum, afinal, agora que descobri que eu tenho um motorista particular, é verdade. Mas de vez em quando a gente troca. Por acaso, ontem, ou antes de ontem, quando saímos para passear, quando gravámos logo para vocês, eu conduzi. Dizem, Ravia, tem que conduzir, senão daqui a pouco eu esqueço como conduzir o meu carro. E agora, meu marido já não tem carro, já vendemos o carro dele. Não sei se vocês se lembram, se tínhamos levado dele para a oficina. Gente, ele já estava parado durante uns dois anos. Afinal, o range do carro era quase do mesmo valor que o carro em si. O carro não era assim dos novos, é de 2003. Então, nós vendemos por um preço muito baixo, só mesmo para, porque não valia a pena. A saída é aqui, vamos já embora. Já passou. E agora vamos por onde? Vamos por aqui? Meu Deus, onde é que é a saída aqui? É por aqui a saída, sabe? Já passou, já passou, já, já, já. Vamos embora, vamos embora. Já, já, está frio, o meu mar está com frio. Ai, meu Deus. Já passou. Já está feito. Já está, já está, Doce, que já está. Já passou. Bem, já estamos indo para casa. O taquinha dela chorou tanto, 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 porque ela não queria se tirar a roupa, não queria se subir, nem queria se vestir. Então, ficou essa, quando eu entrei lá no hospital, ela estava a dormir. Depois ela acordou, num ambiente completamente diferente, ficou assim, depois eu disse, estou aqui, mamar contigo, mamar está contigo. Ela calmou-se um bocadinho, mas quando comecei a tirar a roupa dela para pesá-la e para a doutora ver, ela começou a chorar e pronto. E eu fiquei com calor, esperando o casaco. Ela está com 6,290 kg, está com 62 cm, graças a Deus está crescendo, está ligada. E assim. E agora vamos ter consulta aqui, só daqui a 2 meses, com 5 meses e tal, para a doutora já orientar, orientarmos basicamente a fase inicial do sal alimentar dela. Inacreditável, gente. Daqui a pouco a minha criança já vai comer. Isto é loucura. O tempo passa tão rápido. Não é que eu ia dar, não é, Rabir? Daqui a pouco vai começar a correr e fideiremos comigo. É assim. A Garnas gosta de vestir. Eu sei que no verão ela vai toda cantina, anda quase numa pela casa. Bem, já parou de chover, vamos para casa agora. Que é, se ela dormecer, a gente podia passar no celeiro e precisámos buscar a vitamina D dela. Já chegou a encomenda. A gente dá para ela a vitamina D e botas. Fiz a encomenda e a sua mensagem chegou. Está a chover outra vez? Ai, 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 ai. E aí, ai, 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 ai. Minha bochichudinha Minha bochichudinha Da mamã Do papá também É, bochichudinha do papá Bora dormir e bora lá Vamos dormir Meio quilo já baixo Anitólica a vexer Anitólica a vexer Estas músicas são nostálgicas Sempre camo Vou ter com Gaia Vou ver o quanto está esperando a minha mãe Está aqui a prova que ela está dedicada a perder o peso Mãe, mata-me, eu tenho quase um Se tu até agora não ganhaste orgulho na cara Até minha mãe já está treinando Daqui a pouco a minha bebê vai treinar Bem, vamos lá ver quanto que ela fez agora 315 calorias E 35 minutos Vamos atrás, muito forte 320 calorias? Não acredito Gente, eu hoje não treinei ainda Eu confesso, fomos à consulta Depois dormimos um bocadinho Depois tínhamos coisas para fazer aqui Então eu ainda não treinei Mas hoje posso admitir que a minha mãe é a minha inspiração Porque eu hoje vou ter que subir essa máquina E também a fazer 320 calorias Amanhã queres fazer o cu cu? Essa queres minha cu cu crátea Amanhã queres fazer a minha cu cu, que é glúteo Quero fazer a minha cu cu Mostra Até amanhã Amanhã vais fazer o cu cu, gente Amanhã vou programar para ela um bom treino Um treino assim elaborado Porque os primeiros 3 vídeos foram assim Mais para ela se habituar à ideia de treinar Para também eu ver como é que ela Como é que ela vai reagir E dedicação dela Mas realmente que ela quer mesmo Não, vai comer, come agora Tem quinoa com brócolos Também tem hambúrguer Obrigada Hambúrguer vegan com queijo Não queres? Não, obrigada O que vais comer? Não, a minha tem em casa para peixe Ah, vais comer peixe? Batata cozida Mas não como muita batata não Só um pouco, tá bem? Sim Minha mãe não é vegana Vocês sabem disso Também eu não vou lhe obrigar assim De um dia para o outro Mudar a vida dela, né? Tem que ser com calma Ela já tem consciência Já não está a comer doces Já bebe muita água Já bebe duas garrafas d'água por dia Aliás, ela já bebe uma garrafa agora Durante a cardio Ela bebe um litro e meio Durante 35 minutos Dobre Ah, tá bem E pronto Ih, já tem posterior aí a amostra Nossa senhora Tem lá o músculo já visível Mas é isso Em relação à alimentação dela Quando ela está aqui na minha casa Ela de manhã às vezes vem Às vezes ela fica comigo Tomar aquele almoço E almoçar E assim ela come o que nós comemos Mas quando está em casa Ela come o que ela coma Tchau a todos, gente Boa noite Tudo, minha neta Diz que boa noite Rivi Boa noite, minha filha Tchau, até amanhã Tchau, tchau Tchau, cuidado com a garrafa, mam Não, cuidado Não brincos com a mão Vais com o ombro Tchau Bem, já está Meia noite Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau